Beleza! E agora nossa aventura musical tem a presença de Ariel e Linguada. Vão ver que se todos cantarmos juntos, podemos viver em harmonia. Hum, sereias nunca dizem a verdade. Não se pode confiar nelas. Só meio peixe, meio sei lá o quê. Escutem, tem razão. Que é? Quem é? Somos todos diferentes. Eu não sou diferente, ele é que é diferente. Não sou diferente, você é que é. Não, você é que é. É você. É você. O que faz no mundo cada um ser especial? É quando vê um outro ser se mostra fraternal. Podemos ser tão diferentes, ninguém vai negar. É o molho que vem cederá e a vida melhorar em harmonia. Harmonia. Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia. Se houvesse uma nota só, seria a de dar dó. Que bom que ainda vão sobrar lá, se remifassou. E assim vou ouvindo muitas vozes a cantar. Pois juntos nós trazemos boa música pro mar. Em harmonia, harmonia. Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia. Em harmonia, harmonia. Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia. Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia. Você é você e eu sou eu vivendo em harmonia. Eu sou eu vivendo em harmonia. Eu sou eu vivendo em harmonia.